Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou na noite desta quarta-feira a atualização do boletim que traz as taxas de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI nos hospitais da cidade. De acordo com o novo informe, o Raul Sertã tem 41 dos 63 leitos ocupados, com uma taxa de 65,10% na enfermaria. Na UTI, há 9 leitos disponíveis e a taxa está em 55%. Na Unimed, 41,7% de ocupação na enfermaria, onde o São Lucas tem 35% de ocupação e o Serrano, 41,7%. No total da cidade, de 131 leitos, 68 estão ocupados nesse momento, com uma taxa de 51,9%. Em relação ao TI, a Unimed segue com lotação máxima, o São Lucas tem 30% de ocupação e o Serrano, 70%. De 50 leitos, 31 estão ocupados e a taxa está em 62% de ocupação. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.